O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Nós estamos aqui em frente à Casa da Cultura, na 7 de setembro, com a rua José Bonifácio. Vou conversar com o meu amigo Hudson Martins, que é o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Matão. O que nós estamos fazendo aqui, Hudson? Por que nós estamos parados aqui em frente à Casa da Cultura? Fábio, é muito gratificante essa nossa parada, porque através de uma reivindicação da Associação Comercial, nós conseguimos trazer o Sebrae Móvel para Matão. O Sebrae Móvel ficou na última quarta-feira e hoje, sexta-feira, vai ficar também o dia todo, até as quatro e meia da tarde, onde as pessoas da nossa cidade, comerciantes ou não, poderão vir até aqui, tirar algumas dúvidas sobre como constituir uma empresa, quais são os primeiros passos, orientações gerais nesse sentido. Aqueles informais que querem tornar-se dentro do mundo da formalidade, ter acesso à linha de créditos e aquilo que é possível, também poderá vir aqui e receber orientação. E as empresas já constituídas, que precisam melhorar a sua gestão, vão encontrar esse apoio e essa consultoria, que é gratuita, é só vir até o centro da cidade, não tem necessidade de fazer agendamento, procurar os agentes do Sebrae e eles vão, certamente, passar grandes e importantes orientações. Você me dizia antes da gravação que o Matão é um dos polos onde mais se vê a atuação do Sebrae e, no entanto, não tem uma sede do Sebrae aqui. Isso também faz parte da sua luta, conseguir uma sede do Sebrae ou, enquanto isso, um paliativo que seria a unidade imóvel? É, esse realmente é um paliativo, mas a nossa reivindicação é nesse sentido, Fábio, de que tenhamos aqui um posto de atendimento fixo, ou até um escritório do Sebrae, que o Matão representa muito dentro do sistema Sebrae. Na região de Araraquara, é a cidade que mais ações e atuações tem dentro do sistema Sebrae. E, por que não dizer, uma das maiores contribuições para o sistema, através da arrecadação que é feita diretamente na folha das empresas. Nada mais justo do que o Matão ter uma contrapartida à altura do Sebrae e é esse o nosso pedido, é essa a nossa reivindicação. Somos gratos pelas ações que já são feitas, já são tomadas, mas eu acho que muito ainda pode ser feito. Odisson, uma ação dessa aqui, uma pessoa chega aqui, o que ele consegue resolver, o que ele consegue aprender, quais são os tipos de produtos ou serviços que podem ser oferecidos nessa unidade móvel? Essa unidade móvel, ela atende basicamente todas as necessidades que você encontraria lá no Sebrae em Araraquara, no escritório regional. Mas nós temos que ter consciência que, por ser um Sebrae móvel, onde o atendimento é praticamente aberto aqui, não tem na rua, a dificuldade é um pouco maior, até porque você tem outras pessoas do lado, você não tem uma sala totalmente isolada, porque quando você vai falar sobre uma empresa, tem muitos assuntos que inclusive são confidentes, que são restritos à empresa e precisa ter um tratamento um pouco diferente. Mas aqui eu acho que vai ser o início, o ponto de partida para que as empresas tenham aí um mínimo de orientação, ou até que se estimulem para que possam conhecer quais são esses produtos que ajudam no dia a dia, e aí sim, ir até Araraquara, já que não temos ainda o nosso posto de atendimento aqui em Matão. Excelente, obrigado, Odisson, parabéns pela iniciativa. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Tchau, tchau.